Vamos agora de oportunidades, vamos ao vivo com Israel Espíndola, que está na Casa do Trabalhador e tem informações pra gente a respeito das vagas de emprego. Israel Espíndola, como a gente começa a semana de oportunidades aí na Casa do Trabalhador? Bom dia novamente, bom dia a todos. A gente começa a semana com muitas oportunidades de emprego, viu Ana? Noventa e oito vagas para esta segunda-feira são ofertadas aqui na Casa do Trabalhador. Eu vou destacar uma delas. Ajudante de carvoaria, vinte vagas. Motorista carreteiro, quarenta vagas. Então atenção você profissional aí, motorista carreteiro. Essas vagas são desde a semana passada, hein? Quarenta vagas para essa profissão, inclusive com experiência, tá bom? Nós também temos aí oficial de serviços gerais, operador de caixas, operador de pá carregadeira, promotor de vendas, tratorista agrícola, três vagas. Vendedor no comércio de mercadorias, quatro vagas. Campeiro, uma vaga. Auxiliar de limpeza, duas vagas. Armazenista, uma vaga. Instalador hidráulico, mecânico de manutenção de ar-condicionado, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, enfim, entre outras. O importante é destacar que a Casa do Trabalhador oferta, então, noventa e oito oportunidades de emprego para esta segunda-feira. Vale lembrar também que caso você que está nos acompanhando deseja concorrer a uma dessas vagas, deve baixar o aplicativo MS Contrata Mais para fazer o seu agendamento aqui na Casa do Trabalhador, que não precisa mais amanhecer aqui naquelas longas filas, como nós já cansamos de mostrar. Depois que colocou esse aplicativo, realmente as pessoas vêm no horário certinho que está agendado para a sua entrevista, trazendo seus documentos, RG, CPF e, claro, a carteira de trabalho para que você possa concorrer a uma dessas oportunidades. Ana, uma ótima semana para você, uma ótima semana a todos e a gente se vê no TVC agora e hoje também tem RCN Esportes. Abertura Abertura Abertura